Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e daqui a pouquinho vai ser liberado as tarefas lendárias da décima semana e a única tarefa, né, um pouco mais complicada é para você colocar câmeras de vídeo em diferentes locais de nave de pouso três locais diferentes bom, tipo assim, eu encontrei várias câmeras espalhadas pelo mapa tá em todos esses locais que estão mostrando em vermelho, né, basicamente todos os pontos nomeados alguns locais, né, tem mais câmeras, outros tem menos e agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos olhem só, começando aqui pelo sul do mapa, na cidade da Cordilheira vocês podem encontrar uma câmera aqui na entrada da cidade, ó bem nessa entrada aqui no canto direito, bem aqui em cima, ó, dessa mini montanha e vocês vão notar, né, que boa parte das câmeras ficam, né, tipo em cima aqui de montanhas e tudo mais bom, não muito longe daqui, no Lago da Preguiça você pode encontrar uma câmera também aqui na entrada da cidade, tá onde tem essa catraca aqui de entrada e saída e bem aqui do lado, ó, dessa pedra aqui em cima, vai ter essa câmera também e em Via do Varejo, mano, que é bem aqui do lado, é o melhor local para você fazer missão aqui eu encontrei, mano, três câmeras, tá uma delas fica bem aqui na entrada, tá, essa aqui é a entrada da cidade e no lado direito, ó, como dá para ver, tem essa câmera um pouco mais aqui para o lado direito, ó nessas três árvores aqui, dá para ver outra câmera exatamente aqui e a terceira câmera de Via do Varejo fica do outro lado aqui da cidade fica aqui atrás, ó, do mercado, exatamente aqui no meio desses pinheiros, como dá para ver então Via do Varejo é o melhor local, né, que eu encontrei para você fazer missão, né tem três câmeras espalhadas por aqui aqui embaixo, na toca do gato, você também pode encontrar uma câmera, tá eu encontrei, ela fica aqui, ó, do lado do banheiro químico bem aqui na frente, né, do poço de gasolina, como dá para ver, exatamente aqui e os outros locais, né, a maior parte deles tem apenas uma câmera, tá então, como eu disse, o melhor local, com certeza, é Via do Varejo eu acho, né, que tem outras câmeras pelo mapa, mas todas que eu vou mostrar para vocês já é muito mais, né, do que o suficiente para você completar a missão bom, estou chegando aqui na doca desleixada e aqui vocês podem encontrar também uma câmera bem aqui, ó na frente também do local, aqui na entrada, aqui na parte de cima dessa montanha, tá, como dá para ver aqui no norte do mapa, vocês podem encontrar uma câmera também ali no penhasco praiano, tá que eu vou chegar e mostrar para vocês eu não vou cortar o vídeo, né, porque é mais fácil de vocês se localizarem olhem só, o penhasco praiano fica exatamente aqui e bem na entrada também da cidade, vocês podem encontrar do lado aqui, dessa pedra, tá como dá para ver, essa câmera também para você fazer o desafio um pouco aqui para o lado esquerdo vocês podem encontrar o parque agradável e a única câmera que eu encontrei do local fica aqui no norte, tá, tipo aqui na parte de trás bem na frente aqui dessa casa, né conhecida como casa do cachorro vai ter aqui atrás, ó, em cima desse mini morro aqui essa outra câmera de vídeo agora vindo aqui para o canto esquerdo do mapa Castelo do Coral e Litoral Límpido, né Litoral Límpido não, Costa Convicta eu encontrei duas câmeras em cada local, tá então também é uma ótima área para você completar o desafio olhem só, Castelo do Coral, uma câmera fica aqui do lado direito como dá para ver, ó, aqui onde tem essa parte aqui do avião, né destruído, tem aqui, manos, essa câmera e a outra câmera do local fica aqui do lado esquerdo, tá bem aqui do lado esquerdo vocês vão encontrar, ó, aqui onde tem essa beiradinha, onde é que está agora a câmera? perdi ela de vista aqui, ó, manos, ela fica exatamente aqui, ó do lado aqui desse baú, tá aqui no canto esquerdo do local então tem uma câmera aqui no canto esquerdo e a outra ali naquela pequena ilha do canto direito aqui embaixo na Costa Convicta tem uma câmera do lado direito, tá bem aqui, ó, no lado direito do lado dessa barraca exatamente aqui e a outra câmera fica do lado esquerdo bem aqui em cima dessa mini montanha, ó bem atrás aqui da placa do miausculo vai ter, manos, essa câmera aqui também agora descendo aqui, manos, em Alameira Incubadora eu também encontrei uma câmera que fica na parte de baixo da cidade, ó essa aqui, né, a parte de baixo, né, da cidade é a parte sul, né, vou dizer assim e aqui, ó, manos, vocês podem encontrar exatamente aqui essa câmera o Pântano Gloopy eu também encontrei apenas uma câmera que fica bem na entrada aqui do local nessa ponte, tá ó, aqui vocês vão entrar, né, por essa ponte opa, travou meu jogo aí, destravou vocês entram aqui por essa ponte, ó bem aqui no canto esquerdo tem exatamente essa câmera e por fim, então, manos, o último local, né que eu encontrei é o Distrito Decrépito que eu achei, manos, duas câmeras ali, tá tô chegando aqui no Distrito pra mostrar pra vocês que também é um ótimo local pra você completar a missão ó, essa aqui, manos, é a entrada da cidade e vindo aqui pro lado direito vocês podem encontrar do lado aqui dessa pedra essa câmera aqui e a outra câmera fica do outro lado fica bem perto aqui do posto, né de gasolina como dá pra ver fica aqui, ó na parte de trás do lado dessa pedra aqui também, beleza então tá aí, manos todas as câmeras que eu encontrei no mapa tá em todos esses locais que eu acabei de mostrar pra vocês eu não sei se tem mais espalhadas pelo mapa acredito que sim, tá mas todas que eu mostrei já é muito, né mais que o suficiente pra você completar a missão, beleza então é isso, mano se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão porque me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja colocando a tag vagabito eu ia ficar muito grato mesmo aí com o seu apoio então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui